Bom, estamos aqui com a nossa segunda parte do nosso vídeo, da passadeira Jusse. E vamos trabalhar, como eu havia dito no vídeo anterior, trabalhar do lado avesso, para que o pelinho fique tudo do lado direito. Então, nós vamos começar novamente. Com esse fio, iremos fazer somente duas carreiras. Será igual, não mudará nada. Introduzir a agulha. Aqui vou subir três corentinhas. E vou dar continuidade. Já vou arrematando o meu fio junto, para... Olha, ponto alto em cima de ponto alto. Vamos trabalhar desta forma, até chegar na nossa curvinha lá. Onde eu vou estar mostrando para vocês... Os nossos aumentos lá, fazendo junto com vocês, tá? Olha, aí o pelinho fica tudo do lado direito. Tá bom? Vou fazer a minha, até chegar na minha curva, e já volto com vocês. Olha, cheguei aqui no meu primeiro aumento da curva. Onde temos dois pontos altos no aumento. No primeiro ponto alto, eu vou fazer somente um ponto alto. No segundo ponto alto, eu vou fazer dois pontos altos no mesmo lugar. Olha, aqui está nosso primeiro aumento. E iremos fazer ponto alto para cada ponto alto de base... Até chegar no nosso outro aumento. Olha, cheguei no meu outro aumento, ó. Faço no primeiro um ponto alto. No segundo, dois pontos altos. E vou seguir fazendo ponto alto, em cima de ponto alto. Até chegar no nosso terceiro aumento, onde vamos fazer nosso aumento novamente. Estes são seis aumentos. Aqui, chegamos no nosso outro aumento, ó. Aqui, o aumento, ó. Então, no primeiro, faremos um ponto alto. No segundo, faremos dois pontos altos. E iremos fazer ponto alto, em cima de ponto alto. Para cada ponto alto da base, um ponto alto, né? Até chegar no nosso aumento novamente. Aqui, cheguei no meu aumento, olha. Vamos fazer nosso aumento novamente, ó. Um ponto alto, no primeiro. No segundo, dois pontos altos. Sempre no segundo, será nosso aumento, tá? Sempre no segundo. E assim, nossos outros dois aumentos serão feitos iguais, tá? Eu vou fazer o meu, até chegarmos novamente na nossa outra curvinha aqui, tá? Vou fazer novamente aumento em cima de aumento, tá bom? Então, eu vou fazer a minha e volto com vocês. Olha, cheguei aqui novamente, ó. Na minha outra curva. Aqui no meu primeiro aumento. Ó, no primeiro... Ponto alto do nosso aumento, vamos fazer um ponto alto. No segundo, dois pontos altos. E agora, vamos fazer ponto alto. Em cima de cada ponto alto de base, vamos fazer um ponto alto. Até chegarmos no nosso outro aumento. Olha, cheguei aqui no meu outro aumento. Vou fazer, no primeiro, um ponto alto. No segundo, dois pontos altos. E assim, eu vou fazer novamente igual, até chegarmos aqui, onde iremos fechar na terceira corentinha com um ponto baixíssimo, tá? Vamos fazer aumento em cima de aumento. Sempre no primeiro, um ponto alto. No segundo, dois pontos altos, tá? Iremos fechar aqui com um ponto baixíssimo, subir três corentinhas e fazer novamente mais uma carreira com a linha peluda, tá? Vamos fazer e respeitar sempre os pontos altos, os aumentos em cima de aumento, tá bom? Nas duas curvinhas, respeitando aqui. Bom, eu vou fazer minhas duas carreiras, terminar minhas duas carreiras e volto com vocês já pra nós iniciarmos com o fio vermelho novamente. Eu acho que deu pra vocês entender, né? Aumento sempre em cima de aumento, não muda nada. No primeiro, um ponto alto. No segundo, dois. Tá? Sempre desta forma. Tá bom? Vou fazer a minha e já volto com vocês. Bom, terminei minhas duas carreiras. Olha como ficou. Aqui é o lado, é... É o lado certo do tapete, tá? Esse é o lado avesso, ó. Terminei minhas duas carreiras. Agora, vamos fazer... Trabalhar com o vermelho, tá? Vamos fazer quatro carreiras novamente. Como fizemos aqui, vamos fazer aqui quatro carreiras com o fio vermelho, tá? Vamos iniciar aqui, então. Que agora, vamos trabalhar do lado certo do tapete. Nós só trabalhamos do lado avesso com o fio peludo pra ficar os pelos todos pro lado certo do tapete. Então, com esse, nós vamos trabalhar do lado... Certo da passadeira, tá? Então, vamos lá. Fiz minha laçadinha. Vou vir aqui, ó. Introduzir minha agulha. Puxar, né? Vou fazer um ponto baixí... Vou fazer um ponto baixíssimo aqui. Ó, vou subir uma, duas, três corentinhas. Dou a laçada, venho aqui... Ó, e faço um ponto alto. Dou a laçada, venho aqui no próximo, um ponto alto. E já vou arrematando meus fios junto, as pontinhas junto, ó. Agora, aqui, vocês têm que cuidar muito pra não deixar nenhum aumento sem fazer, tá? Aqui temos nosso aumento, ó. Aqui, ó. Nosso aumento. Então, vamos fazer até lá. E já vamos fazer o nosso aumento. Olha, já fiz o primeiro ponto alto do nosso aumento, eu já fiz. Que é esse aqui. Agora, no segundo, eu vou fazer dois pontos altos. Tá? Porque essa linha, ela é um pouco difícil de ver, por causa dos pelinhos dela. Por isso, tem que tomar muito cuidado pra não deixar nenhum sem fazer, porque depois ela repuxa daí, porque... Porque na curva, né, ela tem que ter mais pontos. E vamos fazer um ponto alto pra cada ponto alto de base, até chegarmos no nosso próximo aumento. Tá? Peço desculpa a vocês que não tem uma câmera boa, apropriada, a câmera do celular, então... Às vezes, não sai uma imagem boa como a gente quer. Então, vamos lá. Vamos fazer... Ó, aqui tem o meu outro aumento, ó. Cheguei no meu outro aumento, ó. Então, aqui, ficamos com três, seis, sete pontos altos... É, separados por cada aumento. Tá? Cada aumento ficará separado por sete pontos altos. Então, aqui no primeiro, eu vou fazer um ponto alto. E no segundo, dois pontos altos. Olha. Então, ficamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, na verdade, né? Porque... É, tem cada ponto... Ficamos, então, separados por oito pontos altos de cada aumento, tá? Então, aqui, vamos fazer mais oito e o aumento. Um... Ficamos, então, aqui no nosso aumento da carenteira. No primeiro, eu vou fazer um ponto alto. No segundo, dois pontos altos. Tá? Olha como está ficando. Aqui temos um aumento, oito pontos altos, mais um aumento. Mais oito pontos altos e o próximo aumento. E vamos fazer assim por todos os nossos aumentos, tá? Por toda a volta da nossa passadeira. Tudo aqui. Na lateral, é como eu falei pra vocês. Ponto alto em cima de ponto alto de base, tá? Um ponto alto pra cada ponto alto. E na outra curvinha, você vai repetir todo o processo daqui. Tá? Respeitando os aumentos. Fazendo oito pontos altos de separação de cada aumento. Tá? E vai terminar a sua carreira até chegar novamente e fechar aqui com ponto baixíssimo na terceira corentinha. Tá? Eu vou fazer a minha carreira e volto com vocês na segunda carreira. Bom, cheguei aqui com a minha carreira novamente. Terminei minha primeira carreira em vermelho, ó. Tá? Fechei com ponto baixíssimo na terceira corentinha. Vou subir. Uma, duas, três. Vou trabalhar pontos altos. Vou trabalhar ponto alto até chegar no nosso primeiro aumento. Olha. Trabalhei pontos altos. Cheguei aqui no meu primeiro aumento. Vou fazer no primeiro ponto alto, um ponto alto. No segundo, vou fazer dois pontos altos. Tá? Olha. E vou trabalhar fazendo um ponto alto para cada ponto alto de base. Até chegar no nosso segundo aumento da nossa curvinha. Tá? Olha. Eu acho que agora vamos ficar com nove pontos altos da separação de cada aumento. Vamos fazer e vamos contar para nós ver. Cada vez vai aumentando, né? Cada ponto alto, a cada carreira aumenta um. Ó. Fiz o meu primeiro ponto alto na... Do meu aumento da carreira anterior. Vou fazer no segundo... Dois pontos altos juntos no mesmo lugar. Tá? No mesmo ponto alto de base. Aqui, ficando com o meu aumento. Então, ficamos com... Aqui, temos nosso aumento. Ficamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pontos altos de separação de cada aumento. Tá? E vamos fazer assim por toda a nossa curva com nove pontos altos de separação de cada aumento. Vamos fazer toda a nossa curva, ficando com seis aumentos. E aqui na lateral, como eu sempre falei para vocês, ponto alto em cima de ponto alto. Até chegarmos na nossa outra curvinha. E chegarmos aqui. Fechar na terceira corentinha com um ponto baixíssimo. E iremos fazer mais duas carreiras, tá? Mais duas carreiras de vermelho. Nós temos que ficar com quatro carreiras de vermelho. Então, eu fiz a primeira. Estou fazendo a segunda. E vou fazer mais duas carreiras. Tá? Mais duas carreiras. Respeitando sempre pontos altos em cima de ponto alto. Respeitando os aumentos. Tá? Aumento em cima de aumento. Assim, completando minhas quatro carreiras, eu volto com vocês, tá? Fecho com ponto baixíssimo na terceira corentinha. E já corto meu fio, porque vou trabalhar com o fio peludo novamente daí. Tá? Vou fazer minhas quatro carreiras. E volto pra ensinar pra vocês como fazer aqui com o fio peludinho novamente. Depois que fazermos nossas últimas carreiras de fio peludo, vamos fazer nosso barrado. Também que é um barrado bem simples. Bem fácil de fazer. Tá bom? Bom, meninas. Cheguei aqui. Terminei minhas quatro carreiras. Né? Olha. Respeitando aumentos em cima de aumento. Tá? Os nossos seis aumentos. E agora, vamos trabalhar novamente com o fio decora e luxo. Tá? E será do lado avesso. Então, vamos virar. E vamos, novamente, trabalhar com o nosso fio decora e luxo. Faço a laçadinha inicial, como sempre eu faço. E vou... Introduzir minha agulha aqui. Olha, eu vou subir três corentinhas. Uma. Duas. Três. E... Eu já vou arrematar meu fio junto, né? Aqui, ó. Eu acho que aqui não é, né? Vai ficar muito longe. Então, vamos fazer aqui. No pezinho aqui. Um ponto alto. E... Mais um ponto alto. E vamos fazer assim, por toda a nossa lateral. Vamos fazer pontos altos em cima de ponto alto, né? Sobre cada ponto alto de base, vamos fazer um ponto alto. Até chegar na nossa curvinha novamente. Quando chegar lá, eu volto com vocês pra... Tá ensinando pra vocês como fazer lá, novamente. Dando uma explicação, porque... Provavelmente, todas já sabem, né? Porque é muito fácil, muito simples. Mas, vou dar ainda mais uma orientação. Tá bom? Bom, cheguei aqui no meu primeiro aumento. Olha. Vamos fazer como todos os outros aumentos. No primeiro, eu faço um ponto alto. No segundo, eu faço dois pontos altos. No mesmo lugar. E vou seguir fazendo ponto alto pra cada ponto alto de base, olha. Somente um ponto alto pra cada ponto alto. Tá? Até chegar no nosso próximo aumento. Ficaremos com seis aumentos, tá? Aqui o outro aumento, ó. Gente, eu acho que não tem mais necessidade de eu... Explicar as próximas duas carreiras que tem pra fazer. Tá? Vamos fazer essa carreira aqui, que estamos fazendo. Respeitar os aumentos. E vamos fazer mais uma, tá? Ficaremos com duas carreiras da... Com o Decore Luxo. E... Uma dica pra vocês. Se vocês quiserem fazer mais largo, podem tá fazendo. Não tem problema. Pode fazer do mesmo jeito. Você vai respeitar os aumentos, da mesma forma. E não vai alterar em nada no bico de acabamento. Você pode fazer que não vai alterar em nada. Tá? Então, vamos lá. Eu vou terminar minhas duas carreiras. Vou arrematar meu fio. E volto com vocês. Bom, meninas. Terminei minhas duas carreiras. Tá? Do... Com a linha Decore Luxo. Agora, vamos fazer nosso barrado. É um barrado bem simples. Bem fácil de fazer. Com a linha vermelha. Você pode começar em qualquer lugar. Em qualquer parte do tapete. Tá? Vou fazer meu... Minha laçadinha inicial. E... Vou começar aqui mesmo. Tá? Fazer um ponto baixo. Vou fazer aqui duas corentinhas. Uma laçada. Volto aqui, ó. Aqui, entre meio ou ponto baixo que eu fiz. Eu vou fazer aqui um ponto alto. Olha. Um... Dois. Dou a laçada. Volto novamente no mesmo lugar. E faço novamente... Mais um ponto alto. Olha. Ficou assim. Se você quiser fazer mais grande... Pode fazer mais pontos altos aqui dentro. Eu tô fazendo só três. Agora aqui. Aqui eu vou... Eu pulo um, dois. No terceiro... Eu faço um ponto baixo. Olha. Ficando desta forma aqui. Subo duas corentinhas. Passo... Dou uma laçada. Venho aqui entre meio, ó. Não é no pezinho aqui. É aqui. No meio aqui do... Entre meio ou ponto baixo aqui, ó. Eu faço... Um ponto alto. Dou uma laçada. Volto no mesmo lugar. E faço mais um ponto alto. Olha. Ficou desta forma. Vou aqui novamente. Pulo um, dois. No terceiro... Eu faço um ponto baixo. Subo duas corentinhas. Dou uma laçada. Vou aqui. Faço um ponto alto. Mais um ponto alto. Venho aqui e pulo um. Dois. No terceiro... Eu vou... Fazer. Eu não sei o nome desse bico. É... Creio que algumas sabem. Vou fazer assim por toda a volta do meu tapete. Tá? Se você quiser fazer outro bico, não tem problema. É... Se chegar no final... Aqui... Faltar dois, não tem problema. Não vai dar diferença. Tá? Aqui você... Dá um jeito pra ele ficar... Né? Normal aqui. Você chega aqui. Arremata... Aqui com um ponto baixíssimo aqui. E pode arrematar seu fio e tá pronta a passadeira. Tá? Depois eu só volto mostrar como ela ficou já... Com as flores aplicadas e tudo. Tá? Então... Ficamos por aqui. Com essa aula... Volto pra mostrar pra vocês como ficou a minha passadeira. Já com... As flores todas prontas já. Prontinho as três passadeiras. Prontinho as três passadeiras. As lío... É... Sol... Teus... Obrigado.